Olá, meus irmãos! Venho aqui lembrar a vocês que apenas 120 dias nos separam da 26ª edição da Consciência Cristã. E não apenas isso, é importante ressaltar que o encontro é pensado e desenvolvido para atender as mais variadas faixas etárias com a mensagem do Evangelho. Ao longo dos seis dias de programação, contaremos com vários espaços e eventos paralelos para atender a todo o público participante do evento. Já definimos uma programação integral para os homens, para as mulheres, para os jovens e adolescentes e, claro, para as nossas crianças. O tema central do evento será No Poder do Espírito. Poderá ser explorado por todos aqueles que estarão participando ativamente do encontro. Nosso desejo é que todos vivenciam uma experiência singular de aprendizado a respeito desse tema e que tenham suas vidas baseadas e preenchidas pelo Poder do Espírito. Acesse o site conscienciacristã.org.br Faça sua inscrição, mobilize toda a sua família, seus amigos, sua igreja para juntos participarmos da 26ª edição da Consciência Cristã. De 8 a 13 de fevereiro, a gente te espera aqui, em Campina Grande, na Paraíba. Acesse o site www.mesmerism.info.com.br Acesse o site www.mesmerism.info.com.br Acesse o site www.mesmerism.info.com.br